Será que a internet substitui, cara, esse ensino formalzão? Cara, essa foi uma pergunta que lá em 2015, 2014, levantou-se muito, né? O fim dos professores, agora todo mundo vai estudar pelo YouTube, enfim, teve esse movimento. Eu acho que eles se juntam, um pode auxiliar o outro. Por exemplo, o professor, ele pode usar o momento dele da sala de aula presencial pra fazer projetos. E a lição de casa do aluno pode ser a videoaula. Então, ao invés dele ficar repetindo aquela aula o tempo todo, por que ele não usa aqui? Ó, galera, a gente vai fazer um projeto, a gente vai construir um robô. Não construir um robô em sala de aula. E pra construir um robô, vocês precisam ter esses pré-conhecimentos. Tem no YouTube, se virem. E aí, toda vez que eles se encontram na sala de aula, que é um momento físico, que é importante a socialização pro ser humano, somos animais sociais, né? Por isso tá todo mundo infeliz, porque tá todo mundo solitário, e todo mundo da taxa de depressão, enfim, altíssimas por conta disso. De socialização, vamos construir projetos. E a partir daí, você vai, em cima da curiosidade dos alunos, guiando ele, ó, isso aqui é importante, pô, assiste esse vídeo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, lê esse material, vamos ler esse livro. Você pode fazer o que a gente chama de sala de aula invertida. Então, os dois se juntam, e você faz com que o tempo em sala de aula seja muito mais rico.